E aí galera, presta atenção hein, Sony acaba de liberar uma parcela nova dos jogos que vão estar entrando no catálogo total aí da PS Plus nova né, Sony prometeu 700 jogos e até então a gente tem um catálogo com 200 né, que foi liberado lá na Ásia e tal, beleza né, eu já passei aqui no canal, agora o novo Plus né, a nova PS Plus lança lá no Japão com um catálogo um pouco maior que dá pra gente ver o que vai chegar no catálogo. O catálogo total de 700 jogos tá, claro que ainda falta muita coisa ser demonstrada pra chegar nos 700 jogos listados pela Sony né, prometidos pela Sony, mas lá no Japão tem uma lista um pouquinho mais fechada, eu não vou nem comentar dos jogos do catálogo do Play 3 que não vão chegar aqui pro Brasil né, a Sony tá lançando um serviço incompleto pra gente, cobrando um preço absurdo, então não vou nem comentar os jogos que chega aqui, que chega lá no caso pro Play 3, porque a gente não vai ter então fazer o que né, o streaming não vai estar disponível pra gente, aqui em vez da opção Premium que é lá pra eles, a gente vai ter a Deluxe sem a opção dos jogos de Play 3 que infelizmente nós não teremos aí, God of War, original, trilogia maravilhosa, os Resident Evil, Demon's Souls Clássico, a gente não vai ter nada aí, então vamos pular direto pra lista com os jogos novos que vão estar entrando no catálogo, que até então não tinham sido anunciados tá. As adições incluem, presta atenção, jogos da Bethesda, muito bacana viu, como Fallout 4 e Play, top mano, top, espero que mais jogos da Bethesda entrem no catálogo da Plus, é a Microsoft tá, que permitiu que fosse colocado os jogos da Bethesda lá, então mano, bem legal essa parceria, Microsoft também publicando os jogos lá no novo catálogo da Plus com Fallout 4 e Play, top mano. Jogos japoneses também, né, porque foi liberado lá no Japão, então o pessoal gosta e tal, então já foi liberado esse Disaster Report 4, The Dark Picture, Little Hope e Enter the Gungeon e alguns outros nomes, tá. A lista completa japonesa tá aqui, como eu falei, tem mais jogos do que a anterior, né, lá da Ásia com 200 aproximadamente, então aqui, é, tem alguns jogos novos aí, não estão falando quais são, né, aqui na lista, mas, de qualquer forma mano, é uma lista bem interessante, viu, bem interessante. Tá aí, aqui são os jogos do Play 4, né, ó, jogos do PS4 e os jogos do PS5 são esses, né, Assassin's Creed Valhalla, muito legal, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, M-Dead, MXGP, esse daqui é um jogo de moto bem interessante, quem gosta aí, Guardiões da Galáxia, sensacional, Miles Morales, Return of, muitos desses jogos já tinham sido confirmados, como eu falei. As surpresas novas, né, as adições novas são os jogos da Bethesda e jogos japoneses também aqui, espero que até o dia 13, se eu não me engano, né, que quando lança a nova Plus aqui pra gente, a Sony demonstre mais jogos do catálogo completo, porque ela prometeu 700, né, por enquanto tem 200 e alguma coisinha, então ainda falta muita coisa, mano, ainda falta muita coisa aí, mas, enfim, comenta aí no campo dos comentários, o que vocês acharam dessas adições? Jogos da Bethesda e esses joguinhos japoneses, tá? Fora isso, tem bastantes outros aí, ó, Get Even, vamos ver, God of War de 2018, mas já tinha sido confirmado, então, isso daqui não é muita novidade, né, Infamous First Light, Infamous Second Son, E é claro também que lá no Japão já lançou também o streaming, né, com os jogos de PS3, então, né, aqui, infelizmente, pra gente, não vai ter, mas, enfim, tem os jogos clássicos aí também do PS1, ó, Mr. Driller, Oddworld, Siphon Filter, falando nisso, eu vi até uma notícia, cara, deixa eu ver se eu acho, cara, que os jogos clássicos do PS Plus lá no Japão estão rodando com um desempenho um pouco melhor, tá? Na Ásia, é a versão PAL, 50 Hz, lá no Japão, mano, é 60 Hz, então eles estão rodando numa frequência melhor, com desempenho melhor, vamos ver como que vai chegar aqui pra gente, tá? Os jogos clássicos lá no Japão tem um desempenho melhor do que em outros lugares da Ásia, vamos ver quando eu chegar aqui no Ocidente, né, esse mês, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias já lança pra gente, mas é interessante ver que os jogos clássicos do PS Plus lá no Japão estão rodando com um desempenho melhor, né, então, deixa aí no campo dos comentários o que vocês acham, tá? O que vocês esperam? Eu vou ficando por aqui, gente, obrigado a todo mundo que assistiu, daqui a pouco tem mais, é isso e valeu!